A quantidade de caixas de cigarro surpreende. Segundo os policiais que participaram da operação, foram quase 3 mil, o que corresponde a mais de 1 milhão e 300 mil carteiras do produto. Uma carga que pode estar avaliada em 5 milhões de reais. O cigarro estava em três carretas que foram apreendidas na BR-364. Elas já eram monitoradas pelos policiais. Nós recebemos uma informação através de compartilhamento de informações que nós tivemos, que estariam vindo algumas carretas carregadas de cigarro oriundas lá do Paraguai. Estavam completamente carregadas, estava na prática ilegal de contrabando. E a partir desse momento que nós tomamos conhecimento, nós já formulamos uma forma bem estratégica para poder fazer a abordagem e constatar o estado de flagrância. Enquanto acontecia a abordagem, o motorista dessa carreta conseguiu parar o veículo, abandonar a carga e fugir. Ao fazer uma checagem, os policiais perceberam que o veículo está com o chassi adulterado. Ou seja, o veículo provavelmente tem registro de furto e roubo. Os outros dois motoristas foram presos em flagrante e depois levados para a Polícia Federal. Perguntados sobre a origem do produto, eles disseram que os cigarros foram adquiridos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e que iriam para a Goiânia, onde de lá eles entregariam a carga a outros envolvidos no transporte. Ele estava sentindo a cidade de Goiânia e lá ele iria entregar essa carga para alguém que nem ele sabe. Simplesmente ele ia parar em um local e esse pessoal que era o dono em tese da carga ia chegar e se identificar para ele e assumir dali para frente o destino dessa carga, que até então é desconhecido. A Polícia Federal já investiga quem era o terceiro motorista da carreta com o chassi adulterado. Ainda tem equipe nossa que já está em campo, que está nas diligências na região, na tentativa de localizar esse indivíduo que empreendeu fuga. Mas o caminhão foi trago aqui para a sede da Polícia Federal, a quem já está aí juntamente com as outras duas carretas, os outros dois veículos carregados e com os condutores, lógico, e estão sendo apresentados à autoridade policial para poder fazer já os procedimentos, toda aquela parte investigativa, até se chegar para onde é, quem seria os receptadores na cidade de Goiânia, onde seria levada essa carga.